Salve galera, tranquilidade? Então, tá começando o vlog aqui pra vocês E hoje vim deixar uma notícia muito triste aqui Tá ligado rapaziada? Infelizmente, meu celular faleceu Não sei o que aconteceu mano, que ele não tá ligando, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui Não liga ó, não faz nada Deixei o bagulho carregando ali, tá ligado? Mas só que eu pus num carregador, acho que não é o original, tá ligado? Porque o meu tinha quebrado Aí eu pus ali pra carregar o bagulho e deu o sinal de carregar, tá ligado? De carregando Deixei o bagulho carregando Pá, ali umas duas horas Na hora que eu fui pegar o celular, sim O bagulho não liga, nem desliga Nem liga mais, não desliga, cara O bagulho nem funciona, deu pau no bagulho Nossa rapaziada Agora eu fiquei bolado Como que eu vou postar uns storiesinho lá no Insta, mano? Mas aí, em breve eu vou arrumar um celular aí E já, primeiramente Se inscreva no canal Deixa seu like, demorou? Se gostar desse vlogzinho aí Compartilha Comenta aí o que vocês achar Dê sua opinião De qual do que nós trazia aí Pra vocês em breve aí Mais vlog, trollagem Não sei, rapaziada Mas só que o set vai ter todo dia Demorou? Tô aqui, ó Postando Vou fazer o possível, mano De poder De poder Postar Live Tocando todo dia, tá ligado? Livezinha Tocando assim O setzinho Não postar assim A imagem lá E a música, tá ligado? Postar eu tocando E vlog, tá ligado? Acho que vlog eu vou tentar postar todo dia Mas eu não sei, mano Vamos ver aí, rapaziada Mas se inscreve no canal Segue todas as redes sociais Que tá aí embaixo Demorou? Tá acabando a bateria da câmera Só pra falar E é isso aí, rapaziada Hoje o videozinho vai ser o quê? Vou dar uma arrumada aqui Eu vou trocar essa mesa aqui, ó Que ela é muito pequena Não tá cabendo nada Porque tem que caber aquele note Com aquele outro ali E as coisas aqui, ó Pode ver que tá apertada E é isso aí Vou trocar aqui as coisas Demorou? Vou arrumar aqui A outra mesa tá atrás Do guarda-roupa aqui Vou arrumar tudo E vou voltar em breve aí Com o quarto arrumado A bateria, infelizmente, vai acabar Não vai dar pra não filmar eu arrumando Pá Vou deixar carregando enquanto eu arrumo E em breve eu volto aí Trazendo um quarto arrumado pra vocês Num belo tourzinho Top E é isso aí Vamos ver no que dá Já se inscreve Compartilha E comenta Essa bagaça Demorou? Deixe seu like Pra fortalecer o video Pra ele ser divulgado Pegamos 3 mil inscritos, rapaziada Jamais achei que eu ia pegar 3 mil inscritos em um ano A meta era 1 Igual eu falei Mas é isso aí Mete o dedo no like Que eu volto em breve Fui Voltamos aqui já Rapaziada Terminei de arrumar o quarto E mano O bagulho ficou louco Vou fazer um mini vídeo aqui pra vocês Espero que vocês gostem Já mete o dedo no like Se inscreva aí E vamos bater 4 mil inscritos aí, rapaziada Então Conto com a ajuda de vocês Espero que vocês gostem dos vlogs E se gostar Comenta aí embaixo E comenta também assim Trollagem Que vocês querem alguma coisa Vídeo diferente Pra mim tá trazendo aí pra vocês Demorou? E não esqueça que o setzinho Sai todo dia Em breve já vai tá saindo o outro aí Já rapidinho O vlog vai sair depois Mas é isso aí, rapaziada Vamos pro turzinho Que mano O bagulho ficou show E é isso aí Vou fazer um mini vídeo aqui E é isso aí Segura o bagulho O bagulho O bagulho O bagulho Oh, oh, oh Oh, 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 oh Let's slow down I wanna live right now I'm not worried Thinking about tomorrow I'm feeling Everything I need from you It's all I'm E é isso aí, rapaziada Vamos ficar por aqui Se gostou, deixe seu like Se inscreva aí embaixo E tamo junto Até o próximo vlog E fui! Tchau, tchau!